Gente, eu tô aqui no UBS pra tomar a segunda dose da vacina da Covid, mas eu vou gravar tudo pra vocês. Espero muito que gostem do vídeo. Também vou comprar um negocinho pra fazer uma faxina no meu forno. Super fácil e rápido, gente. A faxina que eu vou dar, vocês vão amar. Então, bora lá. Gente, já tomei o braço assim. Não senti nada. Foi a Pfizer. Aí eu tomei a segunda dose, a primeira dose eu filmei, gente. Porém, na hora que foi aplicar, eu fui apertar o play e acabei não apertando. Aí fiquei lá, a moça até deixou, falou, pode filmar no fim. Mas essa aí, eu acredito que... Você filmou, né, filha? Ela filmou bem. Não ficou tão bom. Aí agora eu vou na farmácia buscar amônia pra fazer essa faxina aí no forno. E muito top. E fácil também, né? Fácil, porque forno quando fica sujo, fica terrível de limpar. Então, bora lá. Gente, comprei amônia, colocar lá de molho, o negócio do fogão. Olha, amônia. Que compra na farmácia, tá, gente? Compra na farmácia. E também comprei vitamina D pra me tomar toda semana. Porque diz que falta de vitamina D, dá muita dor no corpo, essas coisas aí. Eu ando tendo. Aí eu tava lendo, né? E aí eu comprei pra tomar, se fizer efeito, foi 20, 25 a caixinha. E aí, se fizer efeito, eu continuo tomando. Aí eu também, a Thaís vai tomar também, porque ela também sente, né, dores. Diz que é muito bom, gente. Porque às vezes a gente sente muita dor, assim. E a gente não sabe de onde vem. Diz que é falta de vitamina D. Vamos ver mesmo, se fizer efeito, aí eu continuo. Então, gente, a vitamina D foi 28,43. E amônia, 2,50 a cada um. Vai ser um vídeo mesmo pra, de, porque eu tomei a vacina, né? E também se der reação, falo pra vocês. E eu vou colocar agora as coisas, tudo dentro desse saco de lixo do forno, gente. E já coloco amônia dentro. Então, bora esse forno, gente. Porque a gente assa bastante frango, faz bastante assadinho. Olha como que tá isso. Vou tirar tudinho, colocar no saco de lixo, colocar amônia e amanhã cedo, gente. Aí limpa com muita facilidade. Olha, gente. Olha isso. Isso aqui fica uma moleza pra limpar depois. Abre o amônia. Peraí que tá difícil de abrir. Vai fazer isso aqui, gente. Amarrar o saco e deixar de um guia pro outro. Pense na facilidade. Vou deixar aqui na lavanderia. Oi, gente. Ontem de ontem, gente. Quarta-feira que eu fui tomar a vacina da Pfizer, né? Eu deixei as coisas do fogão na lavanderia. Ontem de ontem. Ontem não deu, gente. Eu tive uma reação bem forte. Tive... Não deu pra mim fazer a faxina no fogão. Vou fazer hoje. Tive reação ontem. Tive febre também. Tive muita dor no corpo. Hoje eu tô um pouco melhor. Também tive outras reações aí. Então, bora fazer essa faxina aqui hoje. Eu comprei dois, né? Dois vidrinhos de amônia. Então, eu vou colocar um pouco aqui. Deixar aqui no fogão. Como é que tá, gente? Olha, gente. Passo aqui. Essa escova aqui pode ser com luva também. Passo isso aqui, olha. No forno todo. Só não pode ser nessa parte aqui, tá, gente? Esse aqui também. Por baixo, né? Se quiser usar máscara, usa, viu, gente? Que o cheirinho é um pouco forte. Passa em todo forno. Olha, gente. Passei em tudo. Agora eu vou deixar agir aqui um pouquinho. Enquanto isso, gente, vou tirar todas as partes de cima, né? Parta aqui o limpo com o cifre, tá, gente? O cifre é muito bom. Lembrando que o cifre... Esse daqui não é nem o cifre. Esse aqui é o sapólio, rádio. Da bombril, né? E ele não é tão caro. Muito bom. Eu não consigo fazer aquela dica lá de passar o bombril a seco. Eu não consigo. Dá fris... Dá frisão em mim. Deixa um pouquinho de molho e sai tudo, gente. A tampinha fica limpinha. Sempre faço isso aqui no canal. Essa parte aqui da tampinha. Você passa um paninho, né? Só que por dentro fica tudo assim. Então é bom retirar. De vez em quando. Agora eu vou colocar cifre aqui. Tudo, né? Um pouquinho de cifre. Então, gente, olha. Minha filha que tá filmando. Então, gente, eu já deixei de molho tudo as tampinhas, olha. Isso aqui sai com muita facilidade quando deixa de molho assim o cifre. E aí eu venho aqui com isso aqui, gente. Isso aqui é que brilho. É aquela palhinha de aço que dá brilho. Aí eu também... Antes eu passo isso aqui no fogão que já tá com cifre, olha. Essa aqui, né? É a esponja, né? Não risca essa daqui, tá, gente? Isso aqui sai com muita facilidade também com o cifre, né? Um pouquinho mais rápido. De molho, mô, cifre. Agora eu vou dar... Limpar o arquinho. Música Olha, gente, olha a facilidade que sai, gente. Olha, amoleceu super rápido, olha Você faz isso com uma colher primeiro Pra não judiar da mão Porque depois eu vou passar a palha de bom rio Tudo que tinha aqui de queimado saiu Porém, esses daqui é coisa da chapa mesmo Então não sai, tá? Mas tudo que é gordura que queimou Feito frango, bolo, essas coisas Saiu, tá? Com facilidade Aqui também Gente, ó Lavei Aí eu já coloco Porque senão eu vou acabar quebrando É muito fácil de quebrar o vidro, né? Já coloco de volta Sequei com bater a toalha Pra não ficar com marca de pelo de pano, sabe? Prontinho Limpinho Aquilo ali não sai, tá? Eu acho que é queimado da chapa mesmo Não é gordura Não é gordura O que é gordura saiu tudo Olha, a lateral tudo limpinho Olha Lavei o vidro também E agora eu vou passar isso aqui, gente Dá super um brilho, sabe? Brilha demais Então bora lá Música 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 Se inscreva no canal. Olha gente como amolece, olha, olha, sai até com o dedo, olha, sai tudinho gente, com muita facilidade. Olha gente, olha como que fica limpo gente, olha, olha, muita facilidade, derrete, derrete a gordura. Olha, é que eu não sei tirar aquela parte de baixo, senão eu colocava aquilo lá também no saco. Fica como novo. Vou pôr aqui e agora eu vou passar por isso aqui. Thaís vem aqui ajudar. Fiquei a ajuda da Thaís, gente, pra ela filmar. Então, olha. Olha gente, olha. Sai com muita facilidade, gente. Muita facilidade mesmo. Olha, deixa eu passar um pouquinho aqui. Olha. Olha. Muita facilidade. Não tem esforço nenhum pra limpar essas grades. Muito fácil mesmo. Foi tudo. Olha gente, super limpinho e com facilidade. Agora eu vou pôr aqui no forno. Dentro também é super limpo. Claro que ficou, né? Eu finalizo com papel toalha, tá gente? Pra tirar pelo, sabe? Pelo de pano, olha. Tudo brilhando. Agora eu vou ligar as bocas. Por quê? Porque daí seca tudinho por dentro. Também vou ligar o forno. Gente, eu ligo assim pra secar tudo por dentro. Também liguei o forno, ó. Tá ligado. E espera cinco minutos e... Desligar. Já deu cinco minutos. Nem cinco minutos, né gente? Vocês devem estar se perguntando por que que eu também não passei, né? A amônia ali nas grades na hora e já limpei na hora. Por quê, gente? Colocando no saco de lixo, ele amolece de um jeito, gente. Que sai até com o dedo. E passando amônia no forno também facilita. Mas tem que deixar agir. Eu passei... Eu fiz depois do almoço. É bem melhor fazer depois do almoço. Deixei agir uns 20 minutos, a meia hora. Deixa agir, tá? E aí você vem e faz a limpeza daquela parte que não dá pra colocar no saco de lixo. Eu já tenho vídeo no canal do forno. Porém eu quis fazer de novo. Porque tem sempre gente nova no canal, né? E dá pra fazer, gente... Tipo assim, dá pra colocar um potinho de amônia no forno e deixar um dia pro outro. Porém o cheiro é muito forte pra quem tem animais, criança, até pra gente, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá bom? Pra receber novos vídeos por aí. Beijão aí. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.